Abertura 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 O que é isso? Bom 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 bom, baladinho! Olha lá embaixo, vocês estão prontos hoje para o Big Big High Jumping? Justo para você! Vamos lá! Vamos lá! 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... Vamos lá! 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 Vamos lá, vamos lá! O que é o que é o que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?